Tá piscando, tá gravando Leozinho do Talk, mais um vídeo Passando aqui agora no Dono Lindu E a gente tá indo ali agora Num espaço Aqui pertinho onde o Onde o avião caiu Que boa viagem Quem daqui conhece Quem não for vai ver quando eu chegar Eu também não conheço muito bem Vim aqui, mas vim poucas vezes Aí meu Meu coroa, meu velho, meu pai Gosta de Poder umas manobras de carro Aí tá com o pessoal aí E eles estão com Terreno liberado Pra fazer as acobracias de carro Aí eu Vou aproveitar e vou pegar um Um arreguinho, né E vou Eu vou ver se Dois graus de moto Faço um vídeo massa Um lugar diferente Não sei não, Diana, não Só vim aqui poucas vezes Aqui, acho que é aqui Vim aqui poucas vezes Tô me lembrado não Acho que é aqui É aqui mesmo Olha lá, galera lá Acho que fazer o retorno Vou entrar Vou fazer o retorno A gente entrar e ver se Consegue dar um grauzinho Se é só eles mesmo Acho que aqui pode Não tem nenhuma placa dizendo que não pode, né Não sei que isso aqui é contra a mão Se não é Tá eu e Rodrigo do Grau aí As camisas, ó pessoal As camisas saíram, ó Dois quatro quatro não é crime Vai lá na página lá Confere lá Tem a página Dois quatro quatro não é crime Oficial Confere lá Que ficou da hora Ficou muito massa A camisa E se você Quiser a sua Você entra em contato comigo Ou com o Rodrigo do Grau E E a gente desenrola É isso aí, rapaz A gente chegou aqui agora e Se der pra fazer um vídeo De onde tá molhado Tá Até melhorzinha a pista Mas tá estranho Vou encerrando o vídeo por aqui Um, 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 um Um, um, um Um, um Hmm Tchau.